Música Canal aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul Olá, boa tarde. Boa tarde. A reforma previdenciária anunciada pelo governo federal provoca polêmica. A proposta de emenda à Constituição precisa ser aprovada na Câmara e no Senado sempre em dois turnos e com três quintos em cada casa do Parlamento. Os gestores da União argumentam que o sistema é deficitário e os pagamentos dos benefícios podem ficar inviabilizados nos próximos anos. As centrais sindicais que prometem organizar protestos consideram que as medidas vão piorar a qualidade de vida dos trabalhadores. A proposta do governo Temer não atinge os direitos adquiridos de quem está aposentado ou já encaminhou a aposentadoria. A questão da Previdência me preocupa com os jovens que não vão ter a mesma oportunidade que nós temos hoje de estar aposentado. Isso me deixa muito triste. O projeto prevê uma regra de transição para homens com mais de 50 anos e para mulheres com mais de 45, que terão um aumento de 50% sobre o tempo que ainda resta para se aposentar pela regra antiga. A regra geral da proposta de reforma vale para homens e mulheres, que só poderiam se aposentar com 65 anos, tanto na iniciativa privada como em funções públicas ou nas atividades do campo. O tempo de contribuição mínimo também aumenta, de 15 para 25 anos, o que para esta especialista em direito previdenciário deve ser complicado para algumas categorias. Notadamente no meio operário, no meio da construção civil, no setor metalúrgico, muitas metalúrgicas por força da crise fecham, há muita rotatividade. Então é muito difícil um trabalhador conseguir 25 anos na carteira. Aparentemente parece que é fácil, mas não é. É difícil. Tem que se ter essa realidade em conta. A proposta quer acabar com a regra 85-95 usada hoje, que corresponde à soma da idade ao tempo de contribuição para homens e mulheres. Pelo projeto, para receber o valor integral do benefício, o trabalhador terá que trabalhar no mínimo 49 anos. Antes disto, tem desconto. Quem tem 25 anos de contribuição receberia 76% do salário. E este valor aumentaria até 100% para quem contribuir por 49 anos. É absurdo, 49 anos. Mas só que a gente tem que observar que a população brasileira está agora vivendo 74, 75 anos. Isso há uns 30, 40 anos atrás deveriam ter feito isso. Tem que ser para todos, não só para uma parte, né? Porque daí já começa errado. Ficariam de fora do projeto de reforma os policiais militares e bombeiros, que são pagos pelos estados, e os militares, que devem ter um projeto separado. As centrais sindicais só foram recebidas depois do anúncio do projeto. Nós temos estados no país onde a expectativa de vida é até 72 anos, aqui um pouco mais. Mas nós não achamos justo, né? Que a pessoa trabalhe a vida inteira. Nós vamos voltar à época da escravidão. Isso nós não podemos aceitar, né? A humanidade avançou ao longo dos anos e nós não podemos retroceder. O principal argumento do governo seria o déficit crescente do sistema previdenciário brasileiro. No ano passado, o déficit do INSS, o instituto que paga as aposentadorias e pensões dos trabalhadores do setor privado, ficou em 86 bilhões de reais. Nesse ano, a estimativa é que chega a 152 bilhões de reais. No ano que vem, a última estimativa que temos, em 2017, é que esse valor alcança 181 bilhões de reais. Servidores das fundações estaduais ameaçadas de extinção promovem agora à tarde, no seminário, no Hotel Plaza, no centro da capital. O objetivo é mostrar a importância das instituições para o Estado. Os funcionários abrem o encontro às duas da tarde e depois devem caminhar até a Praça da Matriz, onde acontece a mobilização das categorias. Amanhã, os trabalhadores vão para a Assembleia Legislativa. O pacote enviado pelo governo deverá estar na pauta da sessão no Parlamento Gaúcho. Em Porto Alegre, tarde com muitas nuvens e chance de chuva rápida à noite. Mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Novo Hamburgo, chuva de curta duração a qualquer hora do dia. Máxima de 31 graus. No litoral norte, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Em Tramandaí, mínima de 20 e máxima de 28 graus. DENARC descobre nova rota do tráfico para o Rio Grande do Sul. Operação Rota apreende 14 quilos de crack em um hotel no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. A droga, que seria distribuída em municípios da região metropolitana, estava com uma mulher e um homem, que foram presos em flagrante delito. O suspeito tem 25 anos e reside em Brasília. A campana que antecedeu a detenção dos suspeitos durou 14 horas. Ao todo, as investigações da Polícia Civil duraram três meses. Uma mulher de 35 anos foi libertada na madrugada desta quarta-feira, após ser mantida refém por um criminoso no bairro Santo Antônio, em Charqueadas, na região carbonífera do estado. O criminoso cumpre pena no regime semiaberto e tem antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas e estupro. A brigada militar cercou a casa e deu início à negociação, que durou cerca de 17 horas. Pela tarde, o bandido liberou a filha da vítima, de seis anos. A mulher foi levada para um hospital em estado de choque. A criança não se feriu. Um incêndio destruiu sete lanchas e três jet-ski na Ilha das Flores, em Porto Alegre. O fogo ocorreu nessa madrugada no Pier 340, que fica nas margens do rio Jacuí. Segundo o funcionário que trabalhava no momento do ocorrido, as chamas iniciaram em uma lancha. Ele tentou apagar utilizando um extintor, mas logo o fogo se alastrou. O local é utilizado por proprietários de embarcações que alugam o espaço e costumam navegar pelas águas da região nos finais de semana. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros trabalharam para conter as chamas. A fumaça preta foi vista por quem passava pela BR-290. Ninguém ficou ferido. Hoje foi um dia muito especial para os mais de 300 pacientes e ex-pacientes do Instituto de Câncer Infantil e seus hospitais parceiros. As crianças deixaram de lado a rotina como pacientes para brincar e comemorar mais uma edição do Natal da Coragem. Cauã teve o diagnóstico de leucemia aos três anos de idade. De lá para cá foram três anos de tratamento intensivo, que envolveu inúmeras internações e quimioterapia. Agora, com dez anos, o garoto vem ao hospital de clínicas uma vez a cada oito meses para fazer a manutenção do tratamento. A mãe, Kátia, conta que durante todo esse período sempre teve o apoio do hospital e do Instituto do Câncer Infantil. No meu caso, eu tive muita ajuda deles, porque, como eu digo, eu caí de paraquedas aqui. E quando eu descobri a doença dele, eu não tive completamente nenhuma assistência lá. Quando o médico de lá me mandou para cá, eles descobriram a doença dele aqui. Através de um exame, fizeram de sangue e descobriram a doença dele. Daí é onde nós começamos o tratamento aqui. Mas eu tive toda a ajuda deles, assim, muito boa. Eles me acolheram como se fossem da família aqui. Assim como Kátia e Cauã, muitos pacientes e familiares participaram hoje do Natal da Coragem na Associação dos Servidores do Hospital de Clínicas. Em parceria com o Instituto do Câncer Infantil, a festa trouxe momentos de alegria para os pequenos pacientes. Teve oficina de bonecas, maquiagem artística, corte e até pintura de cabelo. Um momento de descontração e também de reflexão. Porque a gente olha que muitos não estão mais aqui, né? E a gente dá graça a Deus pelos nossos estarem ainda com a gente, né? A gente sabe que quando o paciente tem atividades, quando ele tem um contexto nesse momento, faz toda a diferença. Um contexto lúdico, pessoas que dão apoio, que tenha brincadeiras, que tenha descontração, ajuda sim no estado clínico do paciente. Saiu o gabarito dos testes para os candidatos que fizeram a segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio no último fim de semana. As respostas estão disponíveis na página do participante por meio do aplicativo Enem 2016. Mesmo com o resultado, o estudante não tem como saber a nota que tirou, porque não existe previamente um valor fixo para cada questão. Uma oportunidade de aprender e melhorar o currículo. Um exemplo de que nunca é tarde para adquirir conhecimento. Em um cenário de crise, desemprego e necessidade de qualificação, a educação de jovens e adultos está ganhando força. Assim tem sido em passo fundo, na região norte, como a gente confere na reportagem da UPF TV. A motivação pode ser profissional por causa de um mercado de trabalho cada vez mais seletivo, ou até por realização pessoal. Bom, não importa o motivo, o fato é que encarar novamente uma sala de aula tem sido uma escolha cada vez mais comum entre pessoas de diferentes idades. A Sirlene teve que interromper os estudos porque engravidou. Anos depois, ela decidiu retornar. O que te motivou a voltar a estudar? A necessidade de voltar a crescer, de arrumar um emprego melhor. Quero fazer faculdade e até lá quero também fazer uns cursos. A maioria dos estudantes matriculados no ensino de jovens e adultos no Brasil está entre duas faixas etárias, de 20 a 24 anos, ou mais de 39 anos. No total, são cerca de 3 milhões e 500 mil pessoas matriculadas na EJA, no país. Em passo fundo, o que não falta são opções para quem deseja voltar a estudar. O Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos, NEJA, a Educação de Jovens e Adultos, EJA, e a Educação de Jovens e Adultos à Distância, EJA e AD, são alguns dos caminhos procurados para quem quer buscar, terminar os estudos e seguir em uma qualificação. O NEJA, pelo regimento aprovado ano passado, ele oferece a modalidade de provas por componentes, que são as disciplinas diárias, o ensino fundamental sete disciplinas, o ensino médio treze, que o aluno inscrito pode vir e marcar de acordo com a área. Assim como a Sirlene, o Matheus também sentiu que pode ir além. Na época, eu precisei começar a trabalhar, daí não conseguia conciliar os dois. Quem tem graduação, hoje em dia, consegue um lugar melhor, né? E é isso que a gente procura. Nós temos desde aquele aluno que parou de estudar, não concluiu e voltou, né? Nós temos alguns jovens, assim, que interromperam ali pelo serviço militar e depois retomaram. Tem muitas pessoas que têm a necessidade de concluir, porque é uma questão de melhorar a sua situação na instituição, na empresa, ou na indústria, ou no comércio. E tem também aqueles que já estão, 60 anos, que estão aqui fazendo prova. Cabeça grisalha, né? Já a gente vê, assim, que é uma retomada. E não é para o mercado de trabalho, é para poder ter uma base maior de conhecimento, para poder se resgatar até a própria autoestima, né? Bom, agora é com você. Que tal se arriscar e dar um passo ainda maior, agora mesmo? Na Serra Gaúcha, sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Tempo instável também em Passo Fundo, onde faz máxima de 31 graus. Na região noroeste, pancadas de chuva à tarde. Em Ijuí, as temperaturas variam de 19 a 31 graus. Em Ijuí, as temperaturas variam de 19 a 31 graus. Motoristas que pagarem o IPVA antecipadamente podem ter desconto de até 27%. E em instantes, projeto que estimula o empreendedorismo forma mais de 230 estudantes. A gente sempre quer saber o que acontece, não é? Noticiário tem hora para ir ao ar. Notícia acontece a toda hora. A TVE tem Twitter. Fique por dentro dos fatos. Siga a arroba Jornalismo TVE. O que faz um banco ser grande? O número de agências? Isso ajuda. Mas o que faz um banco ser grande é muito mais. É oferecer mais tranquilidade. Com o cartão de crédito consignado INSS Banrisul, você que é aposentado ou pensionista, faz saques em dinheiro e tem até 45 dias para pagar as compras. O cartão não tem anuidade e nem consulta o SPC e Serasa. Abra já sua conta. Banrisul, o grande banco. Na fronteira oeste, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Em Uruguaiana, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Em São Borja, chuva de curta duração em qualquer hora do dia, máxima de 34. Em Alegrete, tempo aberto e pouca nebulosidade, mínima de 19 e máxima de 33 graus. Divulgado o calendário do IPVA 2017. Para aproveitar o desconto máximo de quase 28%, os motoristas têm até o dia 2 de janeiro para antecipar o pagamento. Devem pagar o imposto quase 4 milhões de proprietários de veículos, que representam 69% da frota gaúcha. O calendário de pagamento do IPVA começa na próxima quarta-feira, dia 14 de dezembro, e termina em 28 de abril do próximo ano. Mas os proprietários de veículos que quiserem aproveitar desconto máximo de até 27,27%, têm até o dia 2 de janeiro para quitar o imposto. A estimativa é de que sejam arrecadados quase 800 milhões de reais com a antecipação do tributo. Todas as receitas são importantes. Esses 755 milhões, ele está assentado em uma projeção que pode se fazer, com razoável dose de segurança, de acordo com o comportamento dos últimos anos no pagamento do IPVA de forma antecipada. Nós imaginamos que devemos carregar para o Tesouro do Estado e para as prefeituras um total de 400 milhões antes da virada do ano de 2016. Os outros 355 milhões nós projetamos que devem ser arrecadados no dia 2, o primeiro dia útil do ano vindouro, 2017. Sendo que a metade desses recursos, na sua totalidade, ficam para o Tesouro do Estado e a outra metade é compartilhada com as municipalidades. Os motoristas que não anteciparem o pagamento do IPVA também poderão obter descontos, mas menores. As reduções são de 3% para a parcela de janeiro, 2% para a de fevereiro e de 1% para a de março. Também é preciso levar em conta as vantagens do programa Bom Motorista, que prevê um desconto de mais 15% aos condutores que não receberam multas nos últimos três anos. Para quem não foi multado há dois anos, a redução cai para 10%. Já para quem ficou um ano sem infrações, o abatimento é de 5%. E também dá para diminuir o valor do imposto através do programa Bom Cidadão. Estão previstos descontos adicionais de 1, 13 e 5%, dependendo do número de notas fiscais no programa Nota Fiscal Gaúcha. Até o próximo dia 10 de dezembro ocorre no Largo Glênio Pérez a 18ª Feira de Economia Popular Solidária. A iniciativa reúne comerciantes de artesanato e da agricultura familiar. São mais de 1.400 expositores distribuídos em 95 estandes de artesanato e 19 de agricultura familiar. Além das variadas e coloridas peças dos artesãos, estão à venda produtos como erva mate, pães, salames, sucos e vinhos. A feira está aberta de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 8h da noite e no sábado, das 8h30 às 5h da tarde. Eles são incentivados a pensar de forma criativa e, junto com voluntários de várias áreas, aprendem como funciona uma empresa. Milhares de jovens já participaram dessa iniciativa, que existe há mais de 20 anos. Cerca de 230 estudantes do Ensino Médio se formaram ontem no Teatro do SESI pelo projeto Mini Empresa. Esses alunos do Ensino Médio de uma escola particular da capital integram o programa Mini Empresa. Junto com outros 28 estudantes, que são também funcionários, fabricam dentro da instituição blocos de papel reciclado. Cerca de 60 itens são produzidos por semana. Na produção, a gente adiciona sementes dentro dele. E essas sementes servem para que, na hora do descarte do papel, após ele ser usado, ao invés de jogar no lixo tradicional e ser todo aquele processo de lixo que a gente não conhece, às vezes as pessoas não têm muito conhecimento dele, você simplesmente rasga o papel e coloca ele na terra, assim germinando a semente de cada bloquinho. A criatividade e o espírito empreendedor estão entre os principais ensinamentos do programa, que existe há 22 anos no Estado, com o apoio de voluntários. Os jovens aprendem na prática como é ser empresário. É o dia a dia do negócio. Esses jovens têm que se reunir numa equipe, eles têm que pensar num produto, têm que desenvolver o produto, têm que fixar o preço e sair para vender. Então, pode ter lucro no final da experiência, pode ter prejuízo e a empresa pode até quebrar. Primeiramente, saber lidar com as pessoas, lidar com os funcionários, lidar com todo mundo, porque isso é o mais importante dentro de uma empresa. Também ter responsabilidade, sabendo que teus atos vão causar consequências para todo mundo, não só para ti. Então, tudo isso, sabe? Procurar o bem não só da empresa, como uma equipe inteira, não só visando lucro e tudo. Os bloquinhos de papel reciclado são vendidos pelas redes sociais, onde é grande a demanda. Mas também através do contato direto, feito principalmente dentro do colégio. Com muito jogo de cintura e despojamento, eles conseguem mais uma cliente. Ela entra na terra, porque aí ele vai germinar. Na região central, quarta-feira de sol, com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Cruz do Sul, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Tempo instável também em Santa Maria, onde faz máxima de 31. Em Cachoeira do Sul, sol entre nuvens, com chuva rápida a qualquer hora do dia. As temperaturas variam de 19 a 29 graus. Veja a seguir. Amigos se reúnem pelas redes sociais para declarar seu amor por Cachoeira do Sul. Amigos se reúnem pelas redes sociais para declarar seu amor por Cachoeira do Sul. Amigos se reúnem pelas redes sociais para declarar seu amor por Cachoeira do Sul. Na região da Campanha, predomínio de sol e pouca variação de nuvens. Em Bagé, faz mínima de 16 e máxima de 29 graus. Em Pelotas, céu claro ao longo do dia. Máxima também de 29. No litoral sul, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Em Rio Grande, faz mínima de 18 e máxima de 29 graus. Até 16 de dezembro, o Cine Santander Cultural exibiu uma mostra sobre Steven Spielberg. A iniciativa é uma forma de homenagear o cineasta que completaria 70 anos no próximo dia 18. Mas quem vai falar mais sobre isso é a Fernanda, da Rádio FM Cultura. Contigo, Fernanda. Prazer estar aqui, Lisely, para falar desse cineasta tão importante que é o Steven Spielberg. Um americano responsável por grandes bilheterias do cinema, de todos os tempos. Ele então que completa 70 anos, mas tem 40 anos, mais de 40 anos, dedicados à produção cinematográfica. A mostra Steven Spielberg, 70 anos de cinema, traz então nove obras e inclui seus filmes de estreia. Olha que bacana, né? Recordando o início da carreira dele, a gente cita aqui, encurralado, esse suspense de 1971, produzido para a TV e que fez tanto sucesso que ganhou as telonas. Outro destaque dessa fase é o filme Tubarão, de 1975, uma das grandes bilhetarias do cinema de todos os tempos. E um clássico que é considerado por muitos especialistas um precursor dos filmes blockbusters, que são aqueles filmes que trazem um baita potencial de levar multidões às salas de cinema. A mostra ainda traz outros êxitos do cineasta, como os Caçadores da Arca Perdida, com o icônico Indiana Jones, interpretado pelo Harrison Ford, Jurassic Park e AI, Inteligência Artificial. Então, a mostra Spielberg, 70 anos de cinema, segue até o dia 15 de dezembro, com sessões às 2h30 e às 5h da tarde e às 7h da noite. Lembrando que o Cine Santander Cultural fica ali na Praça da Alfândega, na rua 7 de setembro, 1028. E o preço único a R$ 4,00. Ótimo. Obrigada, Fernanda. Boa tarde a todos. Está afindando o meu tempo, a tarde encerra mais cedo. Meu mundo ficou pequeno e eu sou menor do que penso. O bagual está mais ligeiro, o braço fraqueja às vezes. Demoro mais do que quero, mas alço a perna sem medo. Ensine o cavalo manso, mas boto o laço nos tempos. A chegada do Papai Noel e de seus ajudantes ontem à noite no Parque Moinhos de Vento foi o ponto alto do Natal no Parcão. O espetáculo, que contou com a participação da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro e do Grupo de Teatro dos Funcionários do Hospital Moinhos de Vento, teve bom público. Outra atração foi o coral feminino do HMV. Deputados estaduais votam o processo do deputado Jardel. O relator pediu a cassação. O relator do processo na subcomissão, deputado Sérgio Turra, votou pela cassação do mandato do deputado Mário Jardel. Ele argumentou que o ex-jogador cometeu várias irregularidades, como nomear assessores para o benefício pessoal e não do trabalho, usar o dinheiro da Assembleia para que o seu advogado fosse defendê-lo em uma causa pessoal na cidade de Fortaleza e manter relação direta e íntima com um traficante de drogas, o que caracterizaria a associação ao tráfico. A defesa afirma que as provas foram obtidas de modo ilegal. Enquanto ocorre o processo de cassação no Conselho de Ética, o deputado segue afastado por questões de saúde. No dia 23 de novembro, ele apresentou um laudo elaborado por um psiquiatra contratado por ele e que afirma que o deputado não tem mais condições de trabalhar e que deve se aposentar. Em janeiro, o deputado deve passar por uma perícia no INSS, que vai definir se ele tem condições ou não de voltar ao trabalho. Essa perícia médica marcada já para o início de janeiro vai decidir pelos médicos do INSS que a Assembleia não tem gerência nenhuma, importante até frisar, entender se é caso de auxílio-doença, se é caso efetivamente de aposentadoria ou se ele está apto ao retorno às suas atividades. Se for entendido pela aposentadoria, ela é limitada ao valor ao teto do INSS. E amigos da internet de infância ou amigos recentes em comum? E em comum, o amor pela cidade natal. Espalhados pelo mundo, todo ano, eles se reúnem em Cachoeira do Sul, na região central, para um reencontro organizado pelas redes sociais. A reportagem é da TV Cachoeira. Desde cedo, na cozinha, a equipe da casa preparava as saladas. Na churrasqueira, um assador voluntário se divertiu no preparo das porções que cada um trouxe para o almoço coletivo. Esse foi o sexto encontro do grupo Cachoeira do Sul pelo Mundo, Cachoeirenses de Todo Mundo, que interage e se comunica todo ano através do Facebook. E é nesses encontros que aqueles que prezam pelo contato mano a mano, face a face, materializam as relações virtuais em amizades da vida real. Primeiro encontro em 2012, eu vim direto de Belém, no Pará, cheguei aqui no dia 28 em Porto Alegre, e vi no encontro, foi no dia 2 de dezembro. Hoje mesmo eu encontrei amigos que fazia quase 30 anos que eu não via, e me encontrei hoje com eles. Observem essas mãos entrelaçadas. Há quatro anos, a Valnaida e o Renato se conheceram pessoalmente em um encontro do grupo e estão juntos até hoje. O mediador do grupo na internet, Vilnei Reb Street, garante que as reuniões continuarão acontecendo. Eu quero chegar aos 90 anos fazendo encontros. Mais um detalhe, e como a festa era de Cachoeirenses, também não faltou uma guloseima típica e marca registrada da cidade, que fez muito sucesso. O canal aberto volta amanhã. Você fica agora com o plano de jogo. Outras informações, no segundo dia, são às 7h15 da noite. Boa tarde. 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 Obrigado.